Inclusive, quando eu vou organizar a casa de alguém que eu chego lá e não tem esse produto, aí eu vou lá e no outro dia eu levo para minha cliente. Eu passo numa loja, pego uns quatro para ela escolher e levo. Dentro desses quatro aqui, você escolhe, porque não dá para a gente ficar sem isso na cozinha. Gente, que eu mantenho organizado. É o porta, papel, toalha. É... Sério, amiga! Sério? Porta, papel, toalha. Eu tenho horror a chegar, a estar no lugar e falar assim, cadê o papel toalha? Está dentro da gaveta. O papel toalha está, sei lá onde, está escondido no meio das coisas. Eu acho que o papel toalha, ele precisa ficar à mão. Então, a gente tem o varão para colocar o papel toalha no varão ali, né? Ou então, esses suportes. Esse meu aqui é da Brinox. Tem muitos anos que eu tenho ele. Ele é de inox, está vendo? E aí, você puxa aqui. Eu deixo ele no lugar visível. Outra coisa. É... Carrega para onde você vai, né? Então, você vai no churrasco. Aí, você desce para a área de lazer com churrasco. Se lá não está com papel, você leva seu suportezinho. Fica bonitinho. Então, assim, dá para viver sem ele, né? Mas eu sou a meia doida do suporte para papel toalha.